É isso, show de bola Milton Naves, bom dia a você, aos nossos comentaristas, a quem nos acompanha, massa do galo, aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, tá esquentando hein, tá esquentando o retorno de Júnior Alonso para o Atlético, o Xerife, capitão da última conquista do Brasileirão, também da Copa do Brasil, na última temporada, Júnior Alonso se aproxima do Atlético. E a gente não vai perder tempo não, 11 horas 58 minutos, vamos fazer contato com o interior de São Paulo, cidade de Lorena, bem próximo já de Aparecida do Norte, o Henrique André, setorista do galo para as plataformas digitais da Itatiaia, está na cola do presidente Sérgio Coelho, na cavalgada, nesse pedido aí, agradecimento do presidente, a nossa senhora Aparecida, Henrique André está com o Sérgio Coelho, é isso mesmo Henrique? Pois é Claudão, um abraço para você e para todo mundo que está ligado no Rádio Esportes, é, a Itatiaia acordou cedo hoje, estou aqui com o Vandinho, acordamos 4 horas da manhã para acompanhar o presidente e sua comitiva dos compadres, que eles estão a caminho né, do santuário de Aparecida, e em uma das pausas na cidade de Lorena, cerca de 20 quilômetros de Aparecida, eu conversei com o Sérgio e ele traz informações importantes para o torcedor do Atlético em primeira mão, aqui na Itatiaia. O primeiro sobre Júnior Alonso, o Sérgio apesar de estar envolvido há 12 dias nessa cavalgada, ele não desliga o celular, está atento, em contato constante com o Rodrigo Caetano, e eu perguntei para ele, o Sérgio, Júnior Alonso, de fato, está voltando para o Atlético? Eu estou na cavalgada, mas o celular não para né, então tem que estar olhando as coisas do Atlético e outras coisas minhas também, e quanto ao Júnior Alonso, é, eu dei até uma declaração aí durante a viagem, que ele só não volta para o Atlético se ele não o quiser, porque é um jogador que nos interessa muito, muito identificado com o time, muito identificado com a torcida, com nós diretores né, e ele se manifestou também, muito interesse em voltar para o Atlético, né, mas ele tem contrato e a gente tem que tratar com o clube dele e a gente está com a expectativa que vai dar certo, mas sem nenhum tipo de promessa e o que depender do Atlético, né, do Galo para que ele venha, tenho certeza que não vamos medir esforços. Então, até para deixar claro para o nosso ouvinte, para quem acompanha a gente também nas plataformas digitais, já teve uma conversa do Atlético com o Júnior Alonso, ele demonstrou esse interesse, e o Atlético agora inicia também conversas com o Crasnodar. É, o Rodrigo Caetano é muito rápido né, é o filho do vento, ele não perde uma oportunidade, é incrível né, então tão logo iniciou a guerra, ele já procurou o empresário, ele é amigo também do Alonso, né, conversam sempre, então nós não perdemos a oportunidade, outros clubes no Brasil, diversos, principalmente os nossos maiores adversários na atualidade procuraram ele também, mas nós fomos mais rápidos né, e achamos que vai dar certo para que a gente consiga trazê-lo, mas não depende só do Atlético né, eu acho que o que depender do Atlético e do Alonso, a gente acerta, mas depende também né, do clube. Tá certo, e outra pergunta agora hein, Pavon chega no meio do ano ou chega agora? Veja bem, o Pavon tem um contrato com o Boca né, até no meio do ano, então nós não podemos falar de um jogador que não é do clube né, o que eu posso dizer é que existe um esforço muito grande por parte nossa, Atlético né, de ter o Alonso a partir de julho. Pavon. Desculpa, Pavon, mas a gente tem que respeitar o contrato que ele tem, não me sinto confortável em tratar, em falar de um jogador que tem contrato com outro clube em vigência. Tá aí Cláudio, o presidente Sérgio Batista Coelho falando das situações de Júnior Alonso e também do Pavon, ó, e se eu puder dar um palpite, eu acho que os dois vão vestir a camisa do Galo, viu Cláudio? Um abraço para você. Um abraço Henrique André, ótima entrevista para o ouvinte da Itatiaia aqui no Rádio Esportes, direto do interior de São Paulo, a Itatiaia com exclusividade acompanhando o presidente Sérgio Coelho, nessa cavalgada. E aí, é o que que a gente pode apurar daqui Henrique? Você tá aí do lado do presidente, sentiu dele que Júnior Alonso vem e também o Pavon no meio do ano. O que a gente pode trazer para o torcedor de mais informações sobre o Júnior Alonso? O Atlético tá tentando um empréstimo sem custos junto ao Krasnodar da Rússia, mas não é só até junho não. O Atlético quer o jogador até dezembro, porque até junho, no entendimento da diretoria do Atlético, não adiantaria tanto. O jogador não jogaria as fases finais da Libertadores e também do Brasileirão. E salários com o Júnior Alonso já estão combinados, seriam idênticos ao que ele recebia no ano passado. E o nosso colega, o outro Henrique, o Henrique Fernandes, lá da TV Globo, que inclusive é ouvinte assíduo aqui do Rádio Esportes, ele ontem trouxe a informação de que o Júnior Alonso comentou ontem com pessoas próximas que está voltando para o Atlético. Vou rolar a bola para vocês. Comentaristas, Alexandre Simões, Edu Panze, Júnior Alonso. Seria a baita contratação do Galo, o retorno desse jogador que foi campeão por aqui. Primeiro você, Edu. Fala, Cláudio. Um abraço para você. Certamente, né? É um cara que já chega absolutamente pronto, sem nenhum período de adaptação. Fez parte do último elenco do Atlético, tem o carinho do torcedor, é ídolo do torcedor. Era titular desse time e se chegar, na minha opinião, modesta opinião, já chega sendo titular novamente do time agora do Turco, mas eu acho que o Galo está certo. Se não der para fazer um contrato até o final do ano, dificilmente o retorno acontece. Porque imagina, Simões, volta o Júnior Alonso e aí o Turco o utiliza como titular, se adapta perfeitamente a esse time do Turco e quando as competições vão ganhando corpo, quando as competições vão se afunilando, porque esse ano a temporada é menor. Aí você perde um jogador titular porque ele tem que ser devolvido no meio da temporada. Não faz o menor sentido. É aquela contratação de oportunidade, de momento, que se tudo der certo, o Atlético vai ser um improvável grande reforço para 2022. Exatamente, Pans. Boa tarde, Cláudio. Embora esse tipo de situação, o Atlético já tenha vivido isso e revelou um grande zagueiro nesse momento. Em 2014, o Hever teve a lesão, o Otamendi veio numa situação de até meio de temporada, depois ele ia, se não me engano, para o Valencia da Espanha, e aí surgiu o Gemerson. Nesse tipo de situação surgiu o Gemerson. Mas de toda forma é isso, Cláudio. Se não puder ser até dezembro, não é solução, pode ser problema. Então, se o Atlético consegue o Júnior Alonso até o final da temporada, não precisa nem ser dezembro, né? Porque a temporada acaba meio de novembro por causa da Copa do Mundo. Vai ser uma maratona de jogos para quem for, afinal, as fases finais de Copa do Brasil, na Libertadores, e o Brasileirão é pontos corridos, não tem essa questão. Então, Júnior Alonso chega como titular absoluto. Ontem você lembra, né, Cláudio? Eu falei aquela coisinha da pulga atrás da orelha. O Godinho jogando pelo lado direito no clássico. Pode ter sido pelo fato de o Vitor Roque jogar pela direita ali no ataque do Cruzeiro e ser um garoto mais rápido, mas eu não me recordo, não sei se o Panze recorda, do Godinho jogando muito pela direita. Eu lembro do Godinho jogando sempre como quarto zagueiro. De repente já podia ser ali o início de adaptação para, de repente, o Galo ter uma dupla de xerifes gringos, né, Cláudio? É, mas tem aquela questão, né? O ano passado foi uma dupla muito boa, o Júnior Alonso com o Nathan Silva. E tem muitas opções o Turco, ainda mais se chegar o Júnior Alonso, porque estavam entrosados e o Godinho também, né, veio para ser titular. Problemas, lógico, chegando o Júnior Alonso para resolver o Turco. O Mohamed ganha muito bem para isso. Sobre o Pavon, o que a Itatiai apurou? Ele virá a partir de julho. O Atlético só espera o fim do contrato dele. Já tem um contrato assinado ali, aquele de gaveta, com o jogador. Então, o Atlético está tranquilo, como fez com o Ademir, por exemplo. Esperou terminar o contrato com o América. Chega depois do contrato, como aconteceu com o Ademir no início do ano. Agora, com o Pavon, atacante argentino, que esteve na última Copa do Mundo pela seleção aqui, nossa vizinha, os irmãos argentinos. O jogador realmente virá também. No caso do Pavon, então, o Galo se reforçando. Show de bola, Milton Naves, Júnior Alonso, torcedor já conhece de sobra. Faltam detalhes. E o Pavon para o segundo semestre.